Nesse exato momento, na Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus, acompanhando o velório da delegada Patrícia Jaques. Um momento de muita tristeza, um momento em que policiais, delegados, escrivãs, promotores, colegas de Patrícia Jaques, todos reunidos para fazer a última homenagem. Já que o seu corpo encontra-se na Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus, um pedido que foi feito por conta do trabalho de Patrícia durante esses últimos anos, delegada responsável pelo Núcleo de Atendimento à Mulher. A delegada que sofreu essa consequência nesse final de semana, essa tragédia que resultou na morte da delegada Patrícia Jaques. Tendo como principal acusado o seu companheiro, um médico de nome Tancredo Neves. Daqui a pouco, inclusive, um cortejo com mulheres vestidas de branco, amigas e mulheres que foram atendidas por Patrícia Jaques no decorrer da sua missão. Segundo as informações, o corpo deve seguir até as 13 horas na Câmara Municipal. Depois, será levado para Recife, a sua terra natal, onde será sepultado. Legenda Adriana Zanotto